Não sei se toda a gente quer do Barreiro, provavelmente não, não sei se costumam andar no centro do Barreiro de bicicleta, mas um dos objetivos seria as pessoas experimentarem circular no centro, como trânsito urbano, não só andar de bicicleta de lazer ou de esporte, mas também para usufruir da cidade. E o passeio temático pelo património ferroviário é uma boa desculpa. Então o passeio consiste em visitar esses pontos, e a cada ponto irá alguém que vai contextualizar e contar um pouco a história deste ponto patrimonial. A Praça 1º de Maio, no centro do Barreiro, recebeu bicicletas e ciclistas para um passeio em duas rodas pela Rota do Património e Memória do Barreiro Ferroviário. O passeio tem duas vertentes, o passeio de bicicleta em si, e a parte cultural, digamos, que é dar a conhecer a muitos de vós que não conhecem o património ferroviário desta cidade, que já existe há 150 anos que há ferroviários e que há comboios nesta terra, e tendo em conta isso vamos conhecer todo este património. Além do movimento cívico de salvaguarda do património ferroviário no Barreiro, a organização contou com o apoio do movimento iBike Barreiro, movimento que tem procurado alertar e seduzir para o uso da bicicleta no Conselho do Barreiro. Estou inserido no movimento iBike Barreiro, que é um conjunto de pessoas, é um movimento cívico, somos algumas pessoas que andamos a, não só a promover estes passeios, mas também a fazer contactos com a Câmara, empresas de transportes e também o comércio, para promover a criação de infraestruturas que permitam não só a circulação de bicicletas, mas também estacionamento e que, de certa forma, habilite as pessoas ou desbloqueie o medo das pessoas de utilizar a bicicleta dentro do Barreiro. A estátua de Alfredo da Silva, na Praça Primeiro de Maio, foi a referência de encontro e ponto de partida. A primeira paragem deu-se na estação de Barreiro A. Rotunda de locomotivas, lavradio e fachada da primeira estação da linha do Sul e Sueste foram outros lugares de referência. O caminho de ferro está a ser totalmente arredado do Barreiro e foi levado daqui para o Entroncamento, que também é um núcleo importante do caminho de ferro, mas o Barreiro foi quem deu o início, foi o início do caminho de ferro aqui no Barreiro e tem sido, ao longo de 150 anos, uma história notável. E é uma pena que não tenhamos um museu do homem ferroviário, porque, no fundo, aquilo que valorizamos, ou que temos tentado valorizar, é não só os edifícios, mas, sobretudo, o património social, as pessoas e as suas vivências. A todos os ciclistas que participaram, foi distribuído um roteiro, que foi complementado em cada paragem pela explicação e contextualização do património por parte do movimento cívico. Então estamos aqui no chamado Largo do Palácio de Coimbra. que também se chama a Rua da Bandeira. Mas isso é uma outra história, que também tem a ver com o caminho de ferro. Tem a ver com uma história que, em 1935, houve um ferroviário que issoou uma bandeira vermelha no alto de uma chaminé que existia aqui nas oficinas, que hoje já não existe. Foi assim um grito de revolta contra a ditadura e contra o sistema que estava a intensificar a repressão e que depois, o sistema que depois, durante 48 anos, se implantou em Portugal. Isso é uma outra história de ferroviários que também está por fazer e que também faz parte desta cultura ferroviária de que temos vindo aqui um pouco a falar. Aqui o Palácio de Coimbra é um conjunto, lá está mais um conjunto arquitetónico, que foi construído pela empresa entre 1935 e 1933. Caracteriza-se, naquela política daquela época, uma política paternalista, chamemos-lhe assim, que era enquadrar os operários. Isto aconteceu também com o bairro da Cufre. Em 1932, o novo bairro da Cufre também aparece nessa altura. Aqui é entre 1933 e 1935 que é construído este operário, este bairro, para alojar os operários. Naturalmente, isso foi devido a um problema muito grande que existia no Barreira, era mesmo um problema dramático, que era a falta de habitação. A iniciativa terminou juntadas ativada a estação do Barreiro Mar, de referir a adesão e interesse que o passeio despertou, e entre eles, a presença de ferroviários aposentados e outros ligados à atração e estrutura.